O 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga realizou durante a manhã desta terça-feira na sede da instituição a abertura da segunda edição da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Durante todo o mês, várias ações serão realizadas relacionadas ao tema. É uma campanha que nós desenvolvemos no ano passado com muito sucesso. Ela foi realizada em toda a área do batalhão, inclusive nas cidades que compõem o batalhão mais destacadas, com a participação do maior número de militares possível. Da campanha realizada no ano passado, nós tivemos o desenvolvimento de outras atividades em continuidade àquilo que a gente trabalhou como tema. Vários atendimentos foram feitos em decorrência das orientações que nós recebemos, de alguns problemas que foram identificados com alguns militares nas cidades onde nós trabalhamos. E este ano nós então realizamos a segunda campanha de prevenção ao suicídio. É um seminário que nós vamos realizar o mês todo, com participação de vários palestrantes. Além de policiais militares, a ação foi estendida a outros órgãos de segurança pública do município. Por exemplo, polícia civil, corpo de bombeiros e agentes penitenciários, que também estiveram presentes no evento. O trabalho de cunho preventivo será compartilhado em outras cidades da região. Dinapim, Raul Soares, Bom Jesus do Galho, Ipanema, onde também serão desenvolvidas atividades com os policiais militares. É sempre muito importante falar desse tema, cuidar da saúde mental de nossos servidores para que tenham uma melhor prestação de serviço à comunidade e possam orientar também o cidadão, apoiar as pessoas com as quais eles lidam no dia a dia, sejam familiares, sejam a própria comunidade. Teremos um evento exclusivo para os nossos veteranos, os policiais militares que se doaram a vida toda para o trabalho e que hoje precisam dessa atenção nossa com relação a esse tema. Os seus familiares, seus dependentes também serão o público-alvo do nosso trabalho esse ano. O palestrante convidado para o evento foi o professor e psicólogo Caio César, mestre em segurança pública, que inclusive escreveu recentemente um artigo sobre o suicídio de policiais no estado do Espírito Santo. O tema repassado aos participantes foi a autogestão saúde mental, que segundo ele, reflete diretamente no autoconhecimento sobre uma análise do assunto, que é extremamente importante para a prevenção do suicídio. A gente fala muito em prevenção, mas o ser humano se conhecer, se permitir, se compreender, isso é extremamente importante, porque ninguém é melhor do que nós mesmos para entender quando algo não está legal. Se nós pensarmos nos fatores de risco ao suicídio, a gente vai perceber que todos nós, de uma maneira ou outra, somos potenciais a desenvolver, a ter esse comportamento. Então é extremamente importante. E quando a gente fala na polícia militar, é uma profissão considerada pela literatura como risco. Pois é uma profissão que tem um alto grau de responsabilidade, de estresse, sobrecarga, então passa a ser uma profissão considerada um risco muito grande. Então isso é extremamente importante falar sobre isso. Durante todo o mês será desenvolvido o Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É neste período que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. Ao mesmo tempo que nós temos riscos, nós temos proteções, nós temos fatores que podem proteger o comportamento do suicídio, como a família, como boas relações entre amigos, como a condição de trabalho legal, a própria religião é um fator protetivo. Então você me pergunta, qual é a importância da prevenção? Para começar, o suicídio não pode ser considerado algo místico. O suicídio tem um porquê. Então existem situações que podem ser evitadas. Então quando a gente pensa em prevenção do suicídio, ela é muito possível e sempre melhor prevenir do que remediar. O comportamento do suicídio tem fases. A gente tem a ideação, o suicídio, que é o pensamento, a gente tem a tentativa, a gente tem o parassuicídio e a gente tem o suicídio consumado. Então é muito possível prevenir. Essa ideia tem que fortalecer. Nós precisamos intervir mais, continuar falando isso mais, não só em setembro, mas o ano inteiro, porque a prevenção é extremamente importante. Nós podemos evitar muitas vezes o suicídio consumado.